Porque como a gente está num mundo em que todo mundo pensa em si mesmo o tempo todo, quando você encontra uma pessoa que não está pensando em si mesma, é um milagre. Ou seja, para você enxergar a graça, você não pode estar pensando em si mesmo. E é por isso que acho muito difícil, voltando ao que a gente estava falando antes, quando a gente tem todo um sistema voltado para a beleza da autoestima, voltado para o marketing de si mesmo, voltado para a mentira sistêmica acerca do vazio interior, é muito difícil você enxergar a graça.